O calor tá tão grande aqui no Rio de Janeiro que dá agonia ver roupa assim, ó, de frio, pelo. É muito, é muito agoniante, olha isso, dá até nervoso. Tinha um sucesso pra vocês, vocês vão precisar de uma banana e uma geleia sabor morango gelada, mas tem que tá gelada, tá muito calor aqui no Rio. E aí o que você vai fazer? Vai amassar totalmente a banana, o ideal é que a banana também esteja gelada, tá, gente? Mas a minha, aqui não tá não, a minha tava na temperatura ambiente. Então, você vai amassar, show, tá bom? Foi. Aí você vai pegar uma colher, calma. Eu falei uma colher, mas não é necessariamente uma colher não. Você vai ter que ir misturando e vendo até ficar. E eu que acordei 7 horas da manhã hoje, achando que era dia normal, mas hoje é feriado no Rio de Janeiro. Enfim, a gente vai gravar vídeo normal, mas eu podia ter acordado mais tarde, né? E eu acordei 7 horas da manhã, aí eu me toquei que era feriado. E agora, a gente vai gravar vídeos. E o calor, por quê, Deus? Eu pergunto por quê. E é muito aquele meme, sabe? Aquele meme assim, não tem isso de gostar de calor ou gostar de frio. A questão é a situação. Se você tá de férias, qualquer clima é bom. Até o frio, até o calor. Então, quando você não tá de férias, é que é o problema. Eu descobri isso, porque a gente fica sempre nessa dúvida, né? Ah, prefiro calor, prefiro frio. Não é essa a questão. A questão é você estar de férias. Porque se você tá de férias no frio, você vê o Netflix, você toma um chocolate quente, você acorda tarde. Mas aí, se você tá trabalhando no frio, você tem que acordar cedo no frio pra ir trabalhar. Olha que... Eu sou pra ver pesco.